Há cerca de um ano morria o rapper do povo, Edson Azagaia, levando milhares de pessoas às ruas de Moçambique para homenagear aquele que reclamava o povo no poder. Nove dias após a morte por epilepsia de um músico de intervenção, dezenas de ativistas protagonizaram uma marcha pacífica em Maputo e noutras cidades, ficando conhecidos como a geração de 18 metros. Nós não devemos deixar o legado da Azagaia morrer por causa de um óleo, por causa de um dente tirado, por causa de um nariz fraturado, não. Nós continuaremos a lutar e nós seremos aquela voz que vai ecoar independentemente de qualquer coisa. Independentemente das coisas que terão acontecido, das dores que eu venho sentindo a cada dia, a cada mudança de temperatura, mas eu sou povo no poder. Nem tentava, já tínhamos nos rendidos todos, pois estávamos de joelhos com as mãos levantadas para cima. Isso já dá aquilo ali, o sinal de que não há violência nenhuma. mesmo antes disso não havia violência nenhuma, só era um pequeno grupo, tipo, a caminhar. Então, o que acabou combinando com o jovem, tipo, metendo, o polícia, metendo, tipo, a UIR, metendo a bala de borracha dentro da arma, né? Já atirando diretamente para o meu olho. A contestação ao governo levou à intervenção das autoridades policiais, com os piores resultados para alguns dos jovens manifestantes, entre outras vítimas. O presidente moçambicano, Filipe Niuzi, anunciou, então, um inquérito às ações da Força Policial, considerando, no entanto, que havia informações de infiltrados que queriam atingir outros intentos. Marcos e Inocencio apresentaram uma participação criminal, exigindo o apuramento de responsabilidades e indemnizações de 5 milhões de euros cada ano. Até hoje, não houve resposta. Em termos de representação da juventude, em relação a essa questão de liberdade de expressão e tudo mais, já passou de liberdade de expressão. A verdade é que, hoje em dia, é apenas liberdade porque estamos num estado cativo.